O nosso encontro será sob a luz de um milhão de estrelas E no azul mais bonito que um dia, no céu já se viu E o universo inteiro verá, onde o amor é capaz de chegar E o que esse amor é capaz de fazer, pra gente se encontrar Nós estaremos no brilho da luz, desse amor infinito E em nosso olhar a alegria de ver a distância acabar Em nossas bocas palavras de amor Em nosso peito a mais linda emoção De ver a felicidade invadir o nosso coração Ai amor, tanto tempo esperamos por isso Nosso sonho só precisa disso Pra ser realidade Ai amor, quanto tempo esperando esse dia Esse encontro é a nossa alegria Nossa felicidade Eu estarei vestindo aquele jeans Que você bem conhece E o que resta de azul da camisa Das festas de abril Linda de branco você vai estar E nesse instante eu vou te beijar E a nossa história de amor cada vez mais bonita será Ai amor, tanto tempo esperamos por isso Nosso sonho só precisa disso Pra ser realidade Ai amor, quanto tempo esperando esse dia Esse encontro é a nossa alegria Nossa felicidade Nossa felicidade